Oi, pessoal! Estamos em mais um vídeo do Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre os jardins botânicos. Jardins botânicos são espaços tanto de lazer quanto de pesquisa e extensão. Ou seja, são espaços que estão abertos, públicos ou privados, que estão abertos para visitação. Os jardins botânicos são tradicionalmente espaços em que abrange uma diversidade de plantas e também estudos de pesquisa e aclimatização de plantas. Eu gostaria de voltar lá atrás, quando os primeiros jardins botânicos foram criados. Na verdade, os antigos jardins botânicos eram muitas vezes associados a mosteiros, os ambientes religiosos, em que esses espaços eram estabelecidos como um espaço de lazer e também para cultivo de algumas plantas. Os jardins botânicos ganharam uma relevância muito maior nos grandes impérios europeus. Alguns jardins botânicos, desde aquela época até hoje, são espaços muito visitados por turismo e também que agregam um forte desenvolvimento em pesquisa com plantas. A gente tem um exemplo clássico de um jardim botânico famoso no mundo todo, que é o jardim botânico Kill Gardens, que fica em Londres, que além de ter uma coleção fantástica com estufas climatizadas de plantas de vários locais do mundo, tem também um enorme centro de pesquisa sobre plantas. Juntos a esses jardins botânicos, tem ainda outros jardins botânicos muito tradicionais na Europa, como, por exemplo, o Jardim Botânico de Berlim, que foi severamente bombardeado durante a guerra, e o Jardim Botânico de Munique, que é um jardim botânico pequeno, mas que tem um espaço de estufas muito interessante de plantas de ambientes áridos, como as cactaças. Nos Estados Unidos, a gente pode citar dois grandes jardins botânicos, entre os diversos que eles têm. O Jardim Botânico de Nova York e o Jardim Botânico do Missouri. Ambos têm coleções de plantas vivas, são abertos à visitação, com estufas dos diversos ambientes, ou seja, estufas de florestas tropicais úmidas, de florestas tropicais secas, de desertos, e também tem grandes centros de pesquisa, referências de pesquisa mundialmente falando. No Brasil, a história dos jardins botânicos, ela começou lá atrás, quando o Dom João VI veio com a corte portuguesa para o Brasil. Nesse momento, vários jardins botânicos foram estabelecidos, com algumas funções básicas. Primeiro, aclimatar plantas trazidas de outras regiões para o Brasil, para que essas plantas servissem economicamente. E assim foram criados alguns jardins botânicos, como o Jardim Botânico em Belém, o Jardim Botânico aqui no Recife e o Jardim Botânico do Rio são alguns desses exemplos. O Jardim Botânico do Recife funcionava como entreposto. As plantas eram trazidas do norte da América do Sul e da região caribenha, e o Recife era uma parada para que parte dessas plantas fossem aclimatadas, e depois também esses navios seguiam para o Rio de Janeiro. O Jardim Botânico do Recife, naquele momento conhecido como Horto Botânico Del Rey, que na verdade se situava em Olinda, hoje não existe mais, esse jardim botânico, Horto Botânico, era o nome dado pelo imperador, esse Horto Botânico funcionava para cultivo de várias plantas, inclusive foram aclimatadas aqui fruta, pão, sapoti e diversas outras espécies, e também a jaca, grupos bem particulares aqui na flora pernambucana. Então, essas plantas eram trazidas, aclimatadas e depois elas espalhadas pelo Brasil. No Jardim Botânico do Rio de Janeiro tinha uma situação muito parecida, porém o Rio de Janeiro era corte, então a construção do Jardim Botânico era numa área afastada do centro da cidade do Rio, próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, que era onde as plantas eram aclimatadas. Hoje o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é uma grande referência, tanto do ponto de vista paisagístico, como centro de pesquisa. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, desculpa, abriga um herbário que é o maior herbário do país, e a gente já conversou sobre a importância dos herbários e também da pesquisa científica realizada nos herbários. Então esse é um exemplo dos jardins botânicos que a gente tem. Temos vários outros jardins botânicos no Brasil, em São Paulo, em Belo Horizonte, em grandes capitais, por exemplo. Eu queria agora chamar a atenção do Jardim Botânico do Recife. Você que mora aqui em Pernambuco, na região metropolitana, você já visitou o Jardim Botânico do Recife? Pois merece. O Jardim Botânico do Recife é um jardim botânico jovem, tem poucos anos, é da Prefeitura do Recife, a entrada é gratuita. O Jardim Botânico do Recife, ele na verdade é um pequeno fragmento de Mata Atlântica na zona urbana, o que por si só já é muito interessante de ser conhecido. É um espaço que é utilizado para aulas, para ensino, tem muita visitação de crianças de escola e também realiza pesquisa e aclimatação e produção de mudas de espécies nativas. Vale a pena conhecer, porque é um espaço que você pode aprender sobre botânica, aprender sobre relações de plantas com os animais e conhecer um pouco da Mata Atlântica no próprio Jardim Botânico. Nós, na universidade, utilizamos muito o espaço do Jardim Botânico para aulas e a gente recomenda muito que se você for professor de ensino médio ou fundamental ou professor de graduação e tiver a possibilidade de realizar uma visita com seus alunos em um Jardim Botânico próximo da sua cidade ou na sua própria cidade, a gente recomenda muito. Há muito o que aprender visitando o Jardim Botânico. Então, esse foi o nosso tema de hoje. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!